Música Boa noite Arnold, boa noite para todos e para todas É uma alegria muito grande a gente estar aqui novamente Com o intuito de estudar junto com vocês A partir das reflexões e das perguntas Conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita E tem uma pergunta aqui que nos chega Nunca me lembro dos meus sonhos Por quê? Nunca me lembro dos meus sonhos Por quê? É no livro dos espíritos Há um capítulo que a espiritualidade nos informa com muita competência A respeito do que é o sono e do que é o sonho E que há diferenças conceituais entre essas duas questões O sono é um estado fisiológico que nós nos entregamos todos os dias O sono é esse estado em que o corpo necessita de refazer as suas energias Então nós nos entregamos ao processo do sono Agora o sonho é o que cada um vivencia Tanto a nível mental como a nível psíquico Então há dentro desses dois conceitos Particularidades para cada pessoa Há pessoas que têm uma facilidade enorme De descrever aspectos, detalhes Questões muito sensíveis E que descreve tudo Quando está nesse processo Lembrando do sonho Que na verdade são processos de emancipação da alma O livro dos espíritos nos leva a isso O que é esse processo da emancipação da alma? É aquele momento em que a alma Ela se distancia De acordo com a evolução de cada um do corpo físico Então ela vai manter um contato com espíritos Ela vai manter um contato com criaturas que visitam Agora a questão está em que nem todos lembram Ou uns lembram com mais nitidez Outros nem tanto Outros não se recordam de nada Por quê? A lembrança disso Ela depende da questão psíquica de cada um Ela depende da estrutura cognitiva de cada um Ela depende também de determinados estados Quando nós vamos nos entregar ao momento do sono Por exemplo, quando você está numa fadiga muito grande Você está muito cansado Provavelmente, mesmo aqueles que têm uma lembrança dos seus sonhos Não terá no dia seguinte Foi um sono pesado Foi um sono em detrimento da fadiga física Então não vai se lembrar Ou mesmo quando você se alimenta em excesso Ali, naquele momento anterior ao sono Provavelmente, essas questões da lembrança Elas ficarão comprometidas Agora, é importante a gente se preparar Para dormir todos os dias Com bons pensamentos Com orações Pensamentos bastante positivos Que com certeza Tanto o sono como o sonho Serão dois estados temporários extremamente positivos E há grandes possibilidades A gente se lembrar mais De alguma passagem Que a gente teve nesse momento do sono Está certo? Então é preciso que a gente estude bastante isso A doutrina dos espíritos Nos traz isso com muita propriedade Conforme eu já disse Nesses momentos de desprendimento O que é uma visita que eu tenho Ou o que também seja fruto de uma preocupação Em excesso que eu estou durante o dia E que ela se reproduz de uma forma mais intensa No momento em que eu estou mais livre do corpo físico Está certo? Então tem muitas nuances Que eu preciso realmente de estar estudando Me conhecendo Até para compreender até que ponto Eu tenho essas lembranças E assim como também a nitidez dos sonos que eu tenho Mas é muito importante a gente ter clareza Dessas pequenas informações O que precisa do sono É o corpo E não o espírito O espírito Ele permanece ativo Ele não cessa As suas atividades É mesmo coisa perguntar para vocês assim Vamos ver se a gente consegue parar de pensar Tem jeito? Não tem Por quê? Porque nós enquanto espíritos Nós não desligamos Mas o corpo Sim Ele precisa de refazimento Orgânico Psíquico Naquele momento que você está dormindo ali O corpo está se preparando para viver o novo dia Então é sagrado o sono da gente Importante que ele não seja perturbado Que ele seja feito de forma adequada Para que no dia seguinte Você possa ter uma vitalidade Para dar conta das suas atividades Mas o espírito não O espírito Ele se desliga Aí ele vai Continuar as atividades De acordo com o que ele Ele gosta de fazer Ele precisa de fazer Vai ter visitas de parentes Ele vai receber essas visitas Vai entrar em contato com Criaturas e entidades afins Tudo isso acontece Porque nós enquanto almas Nós enquanto espíritos encarnados Nós permanecemos na ativa A gente não dorme Muito embora Nesses momentos também Em contatos com os nossos amigos espirituais A gente se rebastece A gente também se fortalece A gente também recebe orientações Daqueles espíritos Que são próximos No nosso meio E a nós também Tá? Mas o espírito Permanece ativo 24 horas O nosso dia No momento que você está dormindo É o sono que está refazendo as energias O espírito continua As suas atividades Normalmente Então é muito importante Que a gente durma Com pensamento equilibrado Para que as nossas atividades Enquanto almas Emancipadas do corpo Elas também sejam Atividades e ações equilibradas Tá? Não se lembrar Não significa Que você não está ativo Há pessoas que não se lembram Mas todos Sem exceção Sonham Todos Porque todos passam Pelo processo do sono físico Agora se lembrar Isso é de acordo Com cada um Com a estrutura Inclusive o cognitivo De cada um Tá bom? Boa noite a todos A próxima pergunta É preciso espiar Para se redimir Ou é possível Quitar débitos Amando A família E aqueles Que são Desafios Bom, lá no livro Dos espíritos Da questão 271 Se eu não me engano 272 73 Em diante Vai falar sobre a natureza Da escolha das provas Ali fala Que o espírito Antes de reencarnar Ele Faz a escolha Das provas Que lhe serão Pertinentes Para o seu Adiantamento moral No planeta Terra Mas Na segunda carta De Pedro No capítulo 6 Do versículo 8 Em diante Ali tem Uma Uma dica Que ela é fundamental E vai nos ajudar A responder Essa pergunta Que fala o seguinte Que o amor Ele cobra Uma multidão De pecados E aí Por que não trocar A palavra Pecados Por débito Não é verdade Então sim É possível Que a gente Consiga Um equilíbrio Com as leis divinas Amando Trabalhando E sendo Útil No livro Paulo e Estevam Quando Paulo Durante o Sono físico A gente até acabou O Evaldo acabou De abordar Sobre isso Agora Naquele momento De emancipação Em que ele Encontra com Abigail Ele faz para ela Vários questionamentos Sobre como ele Se manteria Por exemplo Firme na tarefa Que ele tinha sido Confiada Como ele poderia Continuar O trabalho dele De evangelho Se ele encontrava Pelo caminho dele Pessoas desanimadas Pessoas que eram Verdadeiras Desafios Para que ele Conseguisse Então Fazer a tarefa Que lhe era Cabível E aí ela dá Para ele Uma receitinha Que se a gente Aplicar no nosso dia a dia Se a gente conseguir Aplicar no nosso dia a dia Porque é um grande desafio Nós também estaremos Meio que praticando Isso daqui Essa expiação Essa quietação Dos débitos Através do trabalho E através Da caridade De amar ao próximo Ela fala para ele Ama Espera Trabalha E perdoa Então já pensou Que interessante Se a gente conseguir Amar Incondicionalmente Porque como O próprio Cristo Nos disse Amar aqueles Que nos querem bem É fácil Isso todo mundo faz No evangelho Está escrito Que até os gentios Ou seja Aquelas pessoas Que desconheciam A palavra de Deus A lei de Deus Da época O Pentateuco As leis de Moisés Até aqueles Que não conheciam Os dez mandamentos Eles faziam isso Então Olha que desafio Formidável Para a gente Amar Aí depois Ela fala Para esperar Às vezes A gente é muito Afoito com as coisas Nós somos muito ansiosos Esses dias Eu li uma frase Que eu achei fantástica Falava assim Se você tem fé Para pedir Tenha paciência Para esperar Hoje nós somos Muito imediatistas A gente quer uma coisa Para ontem Quer que as coisas Já se resolvam E às vezes O tempo Vai ser o grande Dilapidador Das nossas dificuldades Então ama Espera Trabalha Porque olha Que interessante Ela coloca o trabalho Logo depois da espera Porque às vezes A gente acha Que esperar É cruzar os braços E falar assim Ah eu tenho fé Eu já pedi Deus é soberanamente bom Ele vai me dar Mas espera aí Soberanamente bom E justo E o trabalho É uma lei Então trabalha E aí trabalhar Para que? Trabalhar em meu benefício Trabalhar em benefício Do próximo Né? E aí depois Vem falar Do perdão O que que é o perdão? Ah o perdão É eu esquecer O mal Que me foi praticado Divaldo Franco Fala que Esquecer É um Problema patológico Né? É amnésia Que ninguém consegue Fiquecer nada Mas o sentimento Que eu me lembro Quando aquele mal Que foi praticado A mim O sentimento Que eu desprendo O sentimento Que eu encadeio Para aquela pessoa É que é o diferencial Porque eu posso Se eu lembro Com mágoa Se eu lembro Se eu lembro Com tristeza Com ressentimento Então o perdão Ele não aconteceu Agora se ao lembrar Daquele mal praticado Eu consigo Elevar o meu pensamento E fazer uma prece Pelo menos fazer uma prece Para a pessoa Eu estou no caminho Lembrando que o perdão Ele é uma cura Né? Para dois indivíduos doentes Aquele que foi Acometido pelo mal E aquele que praticou o mal Porque Nós sabemos Que tudo Acontece Conosco Segundo Os nossos próprios Merecimentos Né? Mas eu não fiz nada Com aquela pessoa Por que ela fez isso comigo? Às vezes eu não fiz nada Com ele Mas eu posso ter feito Em um outro momento Algo semelhante Ou pior Então o perdão Né? E aqui fala sobre Fazer o bem Com os familiares Vamos ser sinceros Né? Que lugar melhor Para a gente praticar O trabalho O amor A espera E o perdão Do que Em casa É em casa Que estão os nossos Maiores desafios Né? E talvez a nossa Grande tarefa De auto-burilamento E de aperfeiçoamento Esteja exatamente Na mão daqueles Que acabam sendo Nossos colaboradores Indiretos Para esse trabalho De reforma íntima Uma outra pergunta Que nos chega aqui É O que acontece Com as crianças Abortadas? O que acontece Com as crianças Abortadas? Então Toda criança Que desencarna Que desencarna Ela retorna Ela retorna Para sua pátria De origem Ela retorna Imediatamente Para o plano espiritual Para que Incessantemente Ela possa viver Novos planejamentos Né? Tratar das novas Necessidades dela Até o momento De retornar O processo Da reencarnação Isso porque Nós precisamos De ter claro Que Deus Ele sempre Dá novas Oportunidades E as novas Oportunidades Que ele nos dá Não apenas As crianças Mas a nós também É uma nova oportunidade De reencarnar Na terra Então a criança Abortada Da mesma forma Ela vai voltar Em determinado Momento Eu me lembro Muito bem De uma das nossas Reuniões Mediúnicas Nós atendíamos Uma mãe Que trazia Uma culpa Muito grande De ter vivenciado Um aborto Não deixa De ser Uma infração Das leis Está claro E ela sempre Pedia Eu rezo sempre A oportunidade De ter meu filho De volta Porque agora Eu sinto Que eu estou Mais amadurecida E eu gostaria Muito de receber Esse filho Que eu não Atendi Naquele momento Aí a espiritualidade Nessa mesma Reunião Mediúnica Ela nos disse O seguinte Para a gente Dizer Para essa mãe Que na verdade O filho Que havia abortado Já estava de volta Na família dela Ela já tinha Recebido Esse filho Através Da criança Que ela tinha Em casa Era para ter dois Agora ela tem um Mas na realidade O filho abortado Passou um tempo Ele voltou E já estava Fazendo parte Daquela família Então as vezes A gente entra Numa relação De uma culpa De um remorso Muito grande E conforme o Davi Falou Que bem claro Deus não é justiceiro Deus não castiga Porque na responsabilidade Na verdade Até a responsabilidade Dos nossos atos Eles são nossos Eles não são de Deus Vocês concordam? As atitudes nossas Não são da alçada De Deus Nós é que somos Responsáveis por elas E assim Na nossa história Nós vamos dando conta Tanto dos nossos acertos Como dos nossos desacertos Então isso é o que acontece A criança Quando abortada Há processos naturais E processos provocados Dentro dessa estrutura Desse fato social Desse fenômeno social Então essa criança Ou essa alma Que não teve a oportunidade De retornar à terra Ela vai voltar Em um outro momento E esperamos Que nesse outro momento Essa experiência Seja melhor sucedida Tanto pela maturidade Da mãe Quanto pela felicidade Desse espírito Que pediu para vir Que pediu para estar Com aquela mãe Para estar também Naquela família Então sempre precisamos entender Que a providência divina Na administração Dos milhares e milhares Processos reencarnatórios Que se dão na vida Ela é justa Mas ela não é justiceira Está certo? Deus é o que? É um pai que nos ama Que nos dá oportunidades Que nos perdoa Então cabe a nós Dentro desse processo Da justiça Dar um encaminhamento Às vidas que virão Sob a nossa responsabilidade Seja na condição Seja na condição de pai Na condição de mãe Que são excelentes Propostas reencarnatórias Para o nosso Aprimoramento espiritual No próprio livro Dos espíritos Coloca lá Que a maternidade Ou a paternidade São grandes missões Que nos são dadas Para que a gente Possa evoluir Através do contato Com esses espíritos Que vem através Dos processos Encarnatórios Ok? Então Essa criança Se ela foi abortada Nessa existência É muito importante A gente refletir Sobre a necessidade Da valorização da vida Da preservação da vida Principalmente Através daquele espírito Que vem pelas nossas Vias de acesso Seja o pai Seja a mãe Que a gente tenha Responsabilidade Para permitir Que essa criança Então Ela volte Em determinado momento E a sua reencarnação Seja um processo Bem sucedido Tá bom? Quer falar alguma coisa? Davi, quer acrescentar algo? Então é isso A vida É a maior dádiva Que nós recebemos Olha que beleza Que a gente está aqui Aprendendo Vivendo As nossas expiações As nossas provas Vamos crescer Essa autoestima Diante da vida Mesmo com as dificuldades Que ela tem Agora imagina O que é receber Uma criança em casa O tanto que ela vai Dar sentido A sua existência As crianças Elas chegam Até os nossos lares Para que a gente Possa aprender Coisas que nós Não aprendemos Em ocasião nenhuma Em situação nenhuma Quem tem um filho Quem está preparando Para ter um filho Terá uma bênção E quem já teve Tem uma bênção divina A gente sabe O tanto que os filhos Nos ensinam Coisas que a gente Não aprenderia Em nenhuma circunstância Não é? Então é nesse sentido A vida A reencarnação Necessita ser Processos Alegres Amadurecidos Porque daí Da mesma forma Que nós contribuímos Para a evolução espiritual Desse espírito Que veio dessa vez Como nosso filho Nós estamos também Desenvolvendo O nosso processo Reencarnatório A evolução do nosso filho É a felicidade Que nós obtemos Quando nós damos conta De orientá-lo Com amor Com paciência Com pontualidade Aí nós crescemos Enquanto seres espirituais Que viemos na terra E trazemos cada qual As nossas missões Jesus Teve irmãos Bom O que a gente pode falar É o que inclusive Consta nos evangelhos Embora Alguns segmentos cristãos Eles tentam Falar isso De uma outra forma Falar que É de uma maneira simbólica E enfim A realidade É que Vários relatos bíblicos Eles estão ali Eles são claros E talvez por conveniência Ou por dogmatismos Diversos Acabam se dando Interpretações Por exemplo Os próprios textos sagrados Até a Idade Média Por exemplo Era proibido Ser escrito Na língua comum De cada religião De cada região De cada país Era escrito Ou em grego Ou em latim Exatamente para que o clero Pudesse Somente o clero Tivesse acesso A aquelas leituras E pudesse então Interpretar de acordo Com o que a igreja Ela prega Um dos fatos Que é muito falado Aqui inclusive Dentro desse quadro De perguntas e respostas É sobre O dogma da ressurreição E da reencarnação Nós sabemos Que até por volta Do século IV A reencarnação Ela era Aceita Inclusive dentro Dos círculos Da igreja católica Apostólica Romana Foi mudado Essa Questão A pedido Da imperatriz Teodora Que era Esposa Do imperador Justiniano Então Mas lá no evangelho Nós encontramos Provas da reencarnação Na passagem Por exemplo Em que os discípulos Eles perguntam A Jesus Sobre Elias Porque Num texto de Isaías Fala Que era necessário Que Elias Viesse à frente Do Messias Para preparar Lhe o caminho E aí Jesus Responde Na realidade Elias já veio E vós não Reconheceste E aí Se a gente Continuar lendo O próprio evangelho Lá na frente Uns dois Três versículos Para frente Os discípulos Confabulando entre si Conversando ali No relato bíblico Fala assim E os discípulos Então souberam Que era de João Batista Que ele falava Então João Batista Era Elias Era Elias Ressuscitado Não Porque Todo mundo sabia Que João Batista Nasceu de Isabel Era primo de Jesus E etc E etc E tal Então Como Que ele Era o Elias Através Da reencarnação Os próprios Discípulos Neste mesmo Contexto Nesse mesmo Pedaço Do evangelho Fala para Jesus Assim Jesus pergunta Quem Vós Dizeis Que sou E eles falam Alguns falam Que é Elias Outros que é Jeremias Ou um dos profetas Renascidos Então está ali Eles não falam Um dos profetas Ressuscitados Né E aqui A exemplo Desse versículo Nós temos Dois versículos No capítulo De Mateus E outro No capítulo De Lucas Um Maria Que tinha seus irmãos Ali Creceu Ali Né Eu por exemplo Creci no São José Aí é como se eu chegasse lá no São José E falasse Olha eu sou o Messias Pessoal vai olhar para mim e falar assim Que isso Até ontem você estava vendendo coxinha aqui Né Ou seja Não vai me dar credibilidade nenhuma Eu conheço a sua mãe Conheço seus irmãos e tal Era Foi mais ou menos isso que aconteceu com Jesus E aí Num outro momento No relato bíblico Ele Num momento em que ele está numa casa Se eu não me engano Na casa de Pedro E aí eles abrem o telhado Para que defesse Um Um aleijado Para que ele curasse E aí então Ele faz Ele cura Ali Os Aquele aleijado E as pessoas Comentam lá fora Né Sobre aquele ato Que ele tinha feito E aí no relato bíblico Fala que Jesus Estava ali Com seus irmãos Felipe Tiago Dá inclusive nome Para eles Então Não tem como Contestar isso Agora É plausível A gente Imaginar Pelo menos Que É Naquela família Maria José Jesus Foi uma família Como uma família comum Né Nossa Eles tiveram seus filhos Após o nascimento De Jesus E isso E isso Não diminui Nem um pouco A pessoa De Maria A grandeza Desse espírito A missão A qual Ela Foi incumbida E desempenhou E desempenhou com Maestria Né Nem mesmo A de José No Livro Sete minutos Com Emmanuel Eu tenho um capítulo Lá que ele fala Exatamente sobre isso Né Sobre a grandeza De José Que Há pouquíssimo Relato Sobre José No evangelho Ele Passa Praticamente Calado Né Mudo Acontecem Pequenas passagens Quando o anjo Aparece pra ele Fala que ele Não tivesse medo De tomar Maria Como sua esposa E no momento Em que ele Está dormindo E o anjo Então O aconselha A fugir pro Egito E um último Momento Em que fala Que ele Seguia trabalhando E é tão Interessante Essa colocação De Emmanuel Que ele fala O seguinte O que seria Do cristianismo Sem o seu Primeiro discípulo José Que foi aquele Que foi incumbido Da missão De cuidar E proteger Tanto da mãe Quanto do Se não fosse ele Que desse o abrigo Que desse o sustento Que trabalhasse Que estivesse ali Protegendo Essa família O mundo Não teria conhecido O evangelho Então Isso fica bem claro Pra gente Sobre Essas questões Uma outra pergunta Aqui é Eu tenho Uma filha Autista Por que O que o kardecismo A doutrina espírita Fala disso Então A doutrina espírita Tem uma vasta Literatura Pra que a gente Possa compreender A sintomatologia Do espírito Autista O que que ele Traz na sua História Vários motivos Que podem Estar contribuindo Pra que ele Venha Venha Com essas Disfunções Tanto psíquicas Quanto emocionais Mas de forma geral Pra todos nós Pais E mães Eu falo muito Que quem recebeu Um espírito autista Em casa Recebeu um verdadeiro Anjo Recebeu um anjo Porque recebeu ali A oportunidade De trabalhar Um autoconceito De amor Mais elevado Do que o conceito Que nós Trabalhamos naturalmente É um espírito Que veio Pra trabalhar Principalmente O auto amor Porque é importante Pra que no contato Com o acolhimento Familiar Ele comece A amar A si mesmo E qual que é a forma Que ele pode desenvolver O amor a si mesmo É sendo amado É sendo acolhido Com todas As capacidades Com todas as intensidades De afeto É um espírito Que veio buscar Esse afeto Junto Não apenas Aos pais Mas aqueles familiares Que convivem com ele Debaixo do mesmo teto Então o autismo Ele reflete Uma necessidade Emocional Muito grande Uma necessidade De uma carência Emocional Muito grande Então é fundamental Que os pais E as mães Reflitam bem Sobre isso É um espírito Que ele quer ser acolhido E a partir Desse acolhimento A partir do exemplo Do amor Dentro do seu lar Ele vai começar A desenvolver O amor próprio Ou seja Como Joana de Angeles Fala O auto amor E a partir Desse auto amor Ele vai estar Sanando E resolvendo As disfunções Psíquicas E emocionais Então ele traz Consigo Essa necessidade De ser amado Não apenas O autismo Mas nós temos Hoje Várias disfunções Várias síndromes Que já começam Na primeira fase Da infância A manifestar Agora Quando nós temos O conhecimento espírita O que nós precisamos Entender É quem é Esse espírito Que está vindo Para a minha família Tendo em vista Que a justiça divina Ela não erra Se eu estou recebendo Uma criança em casa Com qualquer desajuste Que for Ela veio Para os meus braços Ela veio Para os nossos corações Porque da mesma forma Que ela veio Trabalhar a sua história Ela vai nos ensinar Algo fundamental A doação A paciência O amor incondicional Então Quem recebe Uma criança Especial em casa Recebe uma verdadeira bênção E não é por acaso Que essa criança Ela vem Aquele aconchego familiar Até porque Antes de reencarnar As famílias São instituições Que passam Por um processo De planejamento Nada acontece Por acaso Aquele espírito Afim Se aproxima de nós Na erraticidade E ele pede Para vir conosco Ele tem esse aval Para vir com a gente Então ele vai Nos ensinar Níveis de amor De doação Muito mais elevados E muito embora Talvez eu Na condição de um filho De pai de um filho autista Pode acontecer Que a relação de amor Que eu tenha algo Extremamente egoísta Ainda Então quando eu recebo Uma criança dela Dessa natureza Ela vai me ajudar A vencer esses amores Essa forma de amar Limitada Que às vezes Eu articulo na minha relação Com os meus familiares Então são novas lições Que a gente vai aprender Através da paternidade São novos níveis afetivos Que a gente vai Vivenciar Não é? Ali na maternidade Está certo? E as dificuldades Serão processos educativos Não tenham Nenhuma dúvida Com relação a isso Todas as dificuldades Que a gente vivencia No reduto doméstico Às vezes a gente coloca aquilo Como um sofrimento Muito grande Como um conflito Muito grande Mas todas elas Sabiamente São processos Educativos Que a providência Destina para cada um de nós Principalmente Quando eu tenho a clareza E o entendimento De que ninguém está No lugar errado Ninguém veio Na família errado Se a gente duvida disso A gente está duvidando Da existência de Deus E da inteligência suprema Que está por trás Das nossas vidas E de toda a articulação Bem planejada Às vezes a gente se revolta Com o tipo de vida Que a gente tem Com a família Que a gente tem Com o pai Que a gente tem Mas na verdade Eu diria que 98% Foi pedido nosso A gente que pediu Os 2% é consequência A insatisfação Está nesse 2% Mas os nossos Planejamentos Reencarnatórios Eles tiveram Foi a nossa letra E aí quando a gente Vem na terra A gente recebe O que a gente pediu E não fica satisfeito De jeito nenhum Não é? Nós somos um vazio Muito grande O que realmente Nós queremos da vida Se a vida está nos dando Tudo o que a gente precisa E a gente não está satisfeito Não é? Vamos entender O sentido espiritual De cada existência Vamos compreender O sentido espiritual De cada filho Que entra para dentro Do nosso lar Independente do desajuste Psíquico Que ele traz Porque quem de nós Não temos um desajuste psíquico? Será que nós podemos falar assim Que nós somos Extremamente normais Tanto afetivamente Como emocionalmente Ou psiquicamente? Então nós estamos Todos passando Por reajustes Decorrentes da nossa história Das nossas construções E que felicidade É essa? A gente poder encontrar Com as nossas próprias construções Não é? O autista está encontrando Com elas Nós estamos encontrando Com as nossas E com o amor Nós vamos criar Então uma relação saudável Para que a gente possa Se promover na vida E fazer dessa reencarnação A mais pontual Dessa reencarnação A mais consciente Porque conhecimento Nós podemos ter gratuitamente Para saber como Nós vamos construir Relações mais saudáveis E menos conflituosas Então quando eu penso Que é injustiça Eu receber um filho especial Não Não é coincidência Não é nada do acaso É o que eu preciso O que ele precisa Da minha companhia E mais Não apenas da minha companhia Mas no meu ambiente De acolhimento Porque ele vem Para receber aquelas energias Psíquicas Saudáveis Equilibradas O contrário Não ajudaria Esse espírito Que veio sobre A minha responsabilidade E a minha tutela Não é? Vamos então fazer A execução Desses planejamentos Reencarnatórios Que a gente pediu Antes de vir Na vida Da matéria Não tem Nada de errado É difícil A gente entender isso Porque só começar A viver Na vida física A gente começa A achar Que tem um montão De coisa errada Nós não entendemos Então o que é a vida espiritual Nós não entendemos O que é que a gente Está vindo nesse mundo Está vivendo nesse mundo Vamos nos compenetrar Das nossas missões Vamos nos compenetrar Daquilo que eu chamo Do lugar O lugar que a gente ocupa Na estrutura familiar Que nós estamos Quem está na função De um filho Quem está na função De um pai De uma mãe Porque quando você Entende o lugar Espiritual Ético E moral Que você tem Na plataforma familiar Você consegue Crescer Na reencarnação Que lhe foi dada Enquanto a gente Não entende O nosso lugar A gente quer É o lugar do outro Por não compreender Qual que é o seu ponto Naquela família Qual que é o lugar Temporário Que você ocupa De acordo com Aquilo que a providência divina Lhe devolveu Vocês já perceberam Que enquanto a gente Não encontra o lugar Na família A gente está De olho na família Do outro A gente acha Que a família do outro Que é perfeita Que o pai é mais bonito Que a mãe é mais bonita Que a mãe é mais paciente Então quando a gente Está muito insatisfeito Com a estrutura Da nossa família É porque a gente Não encontrou O nosso lugar ainda Quando a gente percebe A plataforma espiritual Pela qual a gente Se encontra Que tenha filhos Com deficiências Que nós tenhamos Deficiência Que nós tenhamos Um companheiro Que traga deficiências Quando a gente Reflete acerca disso Você está tendo Acesso A encontrar O seu lugar Nessa estrutura E quando você encontra ele Você desempenha um papel Extremamente pontual Saudável Condizente Com os planejamentos Encarnatórios Que você Fez Mais ninguém Esses planejamentos Encarnatórios Ninguém faz por nós A não ser a gente mesmo Então a gente Pediu a vida Que tem E tem a vida Que pediu Nada mais Nada menos Não é a toa Que Jesus Falou assim Cada um é dado Segundo as suas obras Vamos dar conta Das nossas obras Com amor Não com revolta Com carinho A reencarnação É um processo Extremamente carinhoso A providência divina Deu a nós A oportunidade De caminhar na terra Com todas as dificuldades Que ela tem Porque não vão falar Que a reencarnação também É uma coisa tranquila Não é Porque a gente Não veio para aprender O aprendizado Em muitas situações Ele não é sofrido Então vamos viver isso Com extrema gratidão Por estarmos Aqui Agora Esse momento é passageiro Que a gente aproveite Esse momento passageiro Para aprender Todas essas nuances Que a vida está nos dando Com todo o amor Graças a Deus Como a espiritualidade De ver Percebe o adoecimento mental No pós-pandemia Isolamento Principalmente De adolescentes E jovens Bom É sabido Que o nosso planeta Ele passa Por um momento De transição O que que vem A ser essa transição É Quando Nós Evoluímos Na classificação Dos mundos A terra Até então Um mundo de provas E expiações Como nós vimos aqui Nas primeiras perguntas Que foram respondidas Sobre Expiar A falta cometida Ou trabalhar Em prol Da quitação Desses débitos Então nós Hoje Habitamos Um planeta De provas E expiações Onde nós Somos provados Ou estamos Estamos sendo Estamos espiando As faltas cometidas E aí a pergunta Quais as faltas No livro dos espíritos Fala E também no evangelho Segundo o espiritismo Que se o homem Ele não encontra Nesta vida O motivo A razão Dos seus sofrimentos E dos seus padecimentos É porque Isso advém De uma existência Pretérita Então nós Hoje somos A soma De tudo aquilo Que nós Já fomos De positivo E negativo Então nós Trazemos as nossas Dificuldades Trazemos os nossos Conflitos Trazemos Aquele Pontinho Em que nós Precisamos Buscar Essa melhora E também Buscar a cura Para essas mazelas Que nós Trazemos E exatamente Porque O planeta Ele passa Por este momento De transição É que Nós encontramos Talvez Nas últimas Décadas Nos últimos anos Tantos Espíritos Acometidos Por Doenças Psicosomáticas Ou de Fundo emocional Nós sabemos Que Na realidade O que adoece Não é o corpo físico É o espírito Que Está Adoecido E Essa enfermidade Então Ela se projeta No corpo físico Quando nós Falamos Aqui Dessas questões Do Adoecimento Mental E aí A gente Pode Levar Em consideração A depressão A síndrome Do pânico A ansiedade É difícil Abordar Isso Com uma Propriedade Maior Até porque Nós não somos Psicólogos Nem Psiquiatras Para estar Falando sobre Isso Mas Dando Uma ideia Superficial Do caso Imagina Por exemplo Como Que era a vida Antes E qual a oportunidade Que nos foi dado Durante a pandemia A nossa grande Dificuldade Apesar de todo O sofrimento E a gente aproveita Para se solidarizar Mais uma vez Com todos os Familiares Das vítimas Que foram cometidas Pelo Covid-19 Mas A oportunidade Que nós tivemos De estar Mais próximo Dos nossos Familiares Naquele momento Em que nós Ficávamos Isolados Em casa Em que foi Nos pedido Para que ficassem Em casa E é bem aquilo Que a gente Estava falando Agora O Evaldo Até falou Sobre as questões Familiares Quantos Não foram Os divórcios Pós-pandemia Quantos Não foram Os filhos Os pais Que Já não tinham Nem diálogo E uma vez Insulados Dentro de casa Precisavam Então Manter Aquele Diálogo Precisavam Buscar Alternativas Para se relacionar Melhor Nós Às vezes Temos Essa visão Sobre O adoecimento Como sendo Algo Que ficou E caracterizou Esse problema Da pandemia Mas na realidade Também Foi nos dada Essa oportunidade De fazer Esse resgate De fazer Esse trabalho Essa questão Desse Adoecimento Dessa Dessas questões De cunho Da depressão E da ansiedade Vem daquilo Que o espírito Já traz Quantos De nós Às vezes Estávamos Acostumados Com um ritmo De vida E aí De repente Aquilo mudou E Talvez Pelas dificuldades Que nós temos Em afeitar As mudanças E trabalhar De uma forma Alternativa Para melhorar A mesma A gente acaba Se frustrando Quantos De nós Estamos Tranquilos Quando recebemos Um não Ah, eu quero Isso Aí a gente Pede para alguém A pessoa Vira e fala Não E a gente Aceita isso Bem A gente fala Beleza então Ou a gente Se frustra Se revolta Coloca a culpa No outro Fala que o outro É mal Que o outro Não está olhando O meu lado Olha só o lado dele Quantas vezes A gente fala isso Então Talvez A nossa Dificuldade E o que vem A Transbordar Essas situações Seja exatamente Essa Dificuldade De aceitar Uma situação Que contraria A nossa Própria vontade Às vezes Aquela vontade De estar em casa Estar com aquelas Pessoas Porque É mais fácil Às vezes Lidar com Um companheiro Difícil Com uma Companheira Difícil Com um pai Com uma mãe Com um filho Difícil Não estando com eles Dentro de casa O dia todo E aí A pandemia Ela vem Para nos dar Essa oportunidade Infelizmente Nós tivemos Muitos óbitos Muitas pessoas Elas Desencarnaram Por vias Por vias Da covid Dezenove Mas para nós Que sobrevivemos E estamos aqui Restou para a gente A reflexão O que foi a pandemia Na minha vida Na vida Daqueles que Convivem comigo E na vida Da sociedade Em geral Será que eu melhorei No sentido de pensar No outro Eu uso Máscara Eu me preocupo Em fazer A higienização Da minha mão Quando eu estou Gripado Eu procuro Ficar em casa Ou a gente Ainda continua Fazendo as coisas Como a gente quer A demérito Do próximo Parece que o nosso tempo Já chegou ao final Nós queremos Agradecer muito E as próximas perguntas Elas serão então Respondidas Na próxima semana Então as que não deram Tempo hoje Nós estamos aqui Umas duas ou três Perguntas que chegaram Elas serão então Respondidas Na próxima oportunidade Tá certo? Ou mesmo se alguém Depois quiser Conversar conosco Após os estudos Caso alguma dessas Perguntas seja De urgência Né Arnô? Poderão nos procurar Para a gente conversar Sobre elas Tudo bem? Muito obrigado A todos e a todas Que Deus abençoe Muito obrigado A todos Tenham uma boa noite Tchau 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 Tchau